Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão por aí? Gente, eu vou te mostrar um imóvel exclusivaço, você nunca viu nada igual aqui no canal. Nós estamos num condomínio de luxo na Serra Gaúcha, um condomínio maravilhoso com 16 mil metros de lago, um lago incrível, sensacional. E eu vou te mostrar nesse condomínio uma cobertura de 11 milhões de reais, algo fora do comum, meu cara. Esse edifício que você está vendo é o Edifício Cristal, aqui do condomínio Láquem Gramado. Nós vamos fazer um tour por ele e espero que você venha comigo para ver esse imóvel diferenciado que eu separei para te mostrar hoje aqui na Serra Gaúcha. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Então, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um imóvel exclusivo aqui da Serra Gaúcha em Gramado. Nós estamos entrando num apartamento de 465 metros privativo, uma cobertura duplex, linda, maravilhosa. Fica comigo até o final, lá no último andar, no terraço, você vai ver uma vista incrível desse condomínio charmoso que é o Láquem. Aqui, gente, acabei de entrar, então, aqui, à minha esquerda porta, aqui uma sala de estar, um jantar totalmente integrado aqui, gente. Na verdade, é um living estar gigantesco, tá? A gente tem, só na parte de baixo aqui, em torno de 250 metros quadrados, tranquilo. Olha só, gente, ó, vim aqui no cano para mostrar para vocês. Piso porcelanato acetinado 60 por 1,20. Nós temos aqui piso aquecido em toda a cobertura, em todo o apartamento, na verdade, tá? Aberturas em PVC com vidros duplos. Olha só, vem aqui. Olha a vista que a gente tem já aqui, da sacada aqui, meu cara. Imagina do terraço lá em cima, você vai se apaixonar, fica comigo. Gente, vista, então, aqui praticamente para todo o lago do condomínio. Lá está a entrada do condomínio, tá, gente? A portaria está lá na frente, lá. E, meu cara, olha o tamanho desse terraço. E esse terraço aqui interage com duas suítes que nós vamos conhecer agora. Vem comigo aqui. Ó, lareira além aqui, gente, ó. Prontinha. Rebaixamento em gesso em todo o apartamento. Olha o tamanho dessa cozinha aqui, meu cara. Olha só. Espero com uma ilha gás aqui, mais a parte da pia lá. Gente, que top isso aqui. Todo rebaixado em gesso. Espero com o ar-condicionado split. Tentei esperar com o televisor aqui na parede da cozinha, meu cara. Ó, aqui é a área de serviço, tá? E tem acesso diretamente para a entrada de serviço aqui também, tá? Mais um banheiro de serviço aqui. Né? Aqui o banheiro de serviço. A área de serviço estão aqui. E aqui, meu cara, ó, a gente tem mais aqui, ó, casinha do gás. Aqui a gente tem mais essa secadinha, essa terracinha aqui, que é para você colocar os panos de prata, suas pecas secadas. Ah, tô brincando, gente, ó. Olha a vista que a gente tem daqui, ó, para o outro lado. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Vou fechar aqui para não bater. Aqui, na verdade, é o espaço das máquinas do ar-condicionado aqui atrás, tá? Aqui atrás do serviço. Eu vou te mostrar as suítes maravilhosas que a gente tem aqui. Depois a gente vai subir no terraço. Fica comigo que você vai se apaixonar pela vista do terraço. Meu cara, parece um heliponto lá em cima. Vem comigo, olha só. Aqui, então, a primeira suíte. Ela é virada, então, para o norte, leste e norte. O leste está para cá, o norte está para cá. Então, é uma das suítes mais quentinhas. Ela tem uma vista aqui para o final do lago. Eu acho bonito para cá, né? Olha só. Linda essa vista. Todas as aberturas aqui abrem, gente, ó. Imagina abrir tudo isso aqui. Mas isso aqui abre tudo aqui e fica, então, espetacular a ventilação aqui. Ó, aqui o banheiro dela. Olha o tamanho, gente, ó. Todo clean. Já com o halo de terra aqui. Espera, então, para chover a gás. Prontinha. Está lá. Aqui você vai enxergar o lago, meu cara. Do banheiro da sua suíte. Olha que lindo, né? Nós estamos na Serra Galuxa, mas tem um condomínio maravilhoso, que é o Lacking aqui, gente. Que tem esse lago charmosíssimo. Olha só. Quero te mostrar a segunda suíte. Seja muito bem-vindo à sua suíte. Segunda. Aqui na sua cobertura complexa, num condomínio maravilhoso. Ó, aqui é o terraço que interage com as duas suítes e com a parte do nível, tá? Aqui a gente tem já, então, o banheiro dele. Vamos olhar ali. Nos dormitórios, o piso é iluminado, tá, gente? Aqui, ó. Olha só. Piso clique, tá? O que é clique, mano? Porque você caminha e faz clique. Ó, gente. Aqui os armários, as automações, a parte de antena, a parte de elétrica. Está tudo dentro dos armários embutidos aqui. Ó. Também tem piso aquecido aqui nos dormitórios. E essa aqui é a suíte principal. Olha que vista maravilhosa, meu cara, que a gente tem aqui. Olha que sensacional isso aqui, gente. Top, né? Lá, a gente enxerga lá desde a entrada do condomínio, enxerga tudo aqui. Maravilhoso, né? Olha só. Vou te contar um detalhe. Tem um cara que é um figurão, um cara famoso. Não vou dizer quem é. Até por causa das leis gerais, né? De, mas olha só. Aquela casa ali vai ser a casa do Elvis. Você vai ser vizinho do Elvis, meu cara. O proprietário comprou uma pessoa famosa, uma figura pública, além. Vizinho do Elvis. Ele está fazendo a casa igualzinha a casa do Elvis. E você vai ser vizinho do Elvis. Parece, meu cara. Olha que da hora. A gente pode até, quando você comprar imóvel, fazer algo junto. Tipo, você, eu e o Elvis. Eu posso tocar ou não? O Elvis canta e você dança junto com ele. Olha só, gente. Que oportunidade, né? Aqui o banheiro dessa suíte. Olha o tamanho desse banheiro aqui, gente. Ele tem tranquilamente esse banheiro aqui, gente. Uns 10 metros quadrados. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Grande. Aqui também a gente acessa o lago, gente. Não tem vista para o lago. Esse detalhe pretinho aqui. A gente vai praticar as máquinas do ar-condicionado. Não fica aparecendo aqui. Pisa aquecido em tudo. E agora eu quero te mostrar a parte de cima. Vem comigo que você vai se apaixonar agora. Vamos subir aqui, meu cara. Tem um detalhe que eu quero explicar para vocês aqui. Que o elevador, tá, gente? O elevador do edifício. Ele dá acesso para você diretamente no salão de festa da sua cobertura. Então, já que eu vou te mostrar aqui a porta de entrada do apartamento. E agora eu vou subir aqui. Quero te mostrar, então, essa parte aqui, ó. Ó, então aqui, gente, ó. Vai ser fechado aqui, tá? Essa parte aqui é dentro da sua cobertura. Aqui vai estar a parede e tal. Aqui o elevador sai diretamente aqui na sua cobertura. Lá vai estar fechado também. Saiu aqui, sai diretamente. Então, no seu salão de festa. E agora, deixa eu te dizer mais uma vez aquela frase. Seja muito bem-vindo ao seu salão de festa na Serra Galuxa, gente. Olha o tamanho disso aqui, meu cara. Dá para você fazer um baile aqui, hein? Maravilhoso. Vamos começar aqui pela churrasqueira. Olha essa área da churrasqueira. Olha que tamanho maravilhoso essa churrasqueira tem. Espaço para colocar a chapa aqui, hein? Aquelas que os espetos ficam voando, aquele churrinho furado, né? Maravilhoso. Aqui é a parte da cozinha, ó. Toda a parte. Então, de balcão, de armada, de pia, vai tudo aqui. Lá a gente tem um lavabo. Aqui tem esses detalhes, tanto lá quanto aqui. Espera para ar-condicionado o cassete. Daqui a gente já tem uma vista bacana, ó. Mas eu quero te mostrar a mesma interração. Olha o tamanho disso aqui, gente. Imagina você fazendo aniversário aqui com a sua família, né? Dançando aquele baile embalado pelas lambadas. Embalado pelas bandinhas aqui do nosso Brasil, né, gente? Conta para mim que música você tocaria aqui para fazer uma festa. Vamos ver. A música que ganhar... Não prometo que eu canto, mas... A gente vai fazer algo. Gente, olha esse terraço maravilhoso aqui, gente. Olha só. Deixa eu te explicar. O prédio está ficando pronto, tá? E vai sair o abito do prédio. Quando sair o abito do prédio, a construtora, ela vai fechar tudo isso aqui, tá, gente? Todas essas válvulas que vocês estão vendo aqui com vidro, tá? De 1,80m. Se eu não me engano, 1,80m. Você não vai perder a vista, mas você vai ficar totalmente seguro aqui, gente. Olha a esterração aqui, meu cara. Olha a vista que maravilhosa que a gente tem aqui para o lago. Olha só. Lembrando que esse imóvel está à venda, tá, gente? Ele... Você pode estar comprando ele. Ou outros apartamentos que tem nesse edifício aqui, que chama-se Edifício Cristal. E esse condomínio é maravilhoso, é sensacional. Apenas 65 moradores, meu cara, aqui. 65 lotes. E fica a 4km da Borja de Medeiro, que é a Avenida da Rua Cobertos. Nós estamos falando de 9 minutos do centro de Gramado. Um condomínio que ele tem como exclusividade. Essa é a palavra certa. Escassez, exclusividade. São pouquíssimos lotes, pouquíssimas oportunidades de morar aqui. Se você procura um terreno para comprar, veja o próximo vídeo que eu fiz especialmente desse condomínio aqui para você. Terrenos com condições incríveis. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Um abraço para o seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau.